Bem-vindo, está com as conversas do Região de Leiria dedicadas ao Poder Local, aos desafios do novo ciclo que agora começa. Estamos na batalha com o novo Presidente da Câmara, Raul Castro, eleito pelo movimento Batalha é de Todos. Sr. Presidente, ganhou surpreendentemente esta eleição, regressa a um Conselho mais de 30 anos depois, sente-se agora mais bem preparado do que a primeira vez que ganhou, que foi eleito Presidente da Câmara? Naturalmente que há 32 anos era tudo novo, desconhecia em absoluto o exercício destas funções, foi um processo também que resultou de uma condensão muito forte ao então Presidente, tal como este, e agora com a experiência que ao longo deste percurso, para além da minha vida profissional, tive a oportunidade de exercer em Leiria e agora aqui na batalha, é evidente que neste momento tenho uma capacidade e uma experiência contenhantes. Portanto, é o acumular desse exercício que me traz essa experiência e, portanto, estaremos mais capacitados para, em conjunto com a equipa, podermos fazer a execução de trabalho enquanto autarcas da melhor maneira possível e com o melhor resultado que se espera. E foi mais difícil vencer há 32 anos ou foi mais… ou agora? Eu penso que são processos praticamente semelhantes, embora na altura ainda não havia a legislação dos independentes e, portanto, em termos institucionais o processo era semelhante. O ser mais fácil ou mais difícil, os tempos também mudaram, tivemos a pandemia que nos obrigou a ajustar aquilo que podiam ser eventuais programas e eventuais formas de fazer campanha a tudo isso e aquilo que optámos, até em piores, fazer um planeamento adequado, nomeadamente com o chamado porta-a-porta. E, portanto, esse processo foi mais difícil na busca daquilo que era a nossa necessidade, que era desapresentarmos, fazer o contato com as pessoas, ouvi-las, essencialmente ouvi-las, para que nós posséssemos fazer um programa. O nosso programa emana de baixo para cima e, portanto, é nesse sentido que nós fizemos. Acredito que possa ter dado mais trabalho agora, por razões óbvias, mas é assim que… E o sabor da vitória? Foi um sabor mais expressivo nesta última eleição ou da primeira? Eu acho que, nas duas situações, havia já um estado de alma da parte dos eleitores, perrenamente esgotado naquilo que eram expectativas, desiludidos, frustrados até em alguns casos. Senti que agora talvez houvesse mais alegria porque o Conselho estagnou nos últimos anos. O PDM, que foi aprovado em 2015, bloqueou a muitos, enfim, batalhenses, poder com que os terrenos confinantes com as suas habitações servissem para a construção de casas para os filhos. Isto veio a criar um processo de retura social porque, se não acontecendo isto, vai haver problemas mais tarde ou mais tarde. Ou seja, se o filho constrói a casa junto dos pais, naturalmente que amanhã, quando também tiver filhos, os avós ajudam a cuidar dos netos que estão ali ao lado. No futuro, os filhos, ou de hoje, poderão olhar pelos pais já em certa idade. E, portanto, isto não vai acontecer, nem tem perspetivas de vir a acontecer com aquela proximidade que era, enfim, era necessária. Muitos desses filhos tiveram que procurar casa fora do Conselho, portanto, o Conselho também ficou prejudicado com isso. E isso era realmente um estado de alma que sentimos em todo o lado, porque isto foi transformado a todo o Conselho e a necessidade da mudança para tentar resolver isto. E é isso que vamos trabalhar. Quando olhamos para estes dois momentos distintos em que assume a liderança deste Executivo, constatamos que a família Batista dos Santos saiu derrotada na sua primeira vitória e aconteceu agora o mesmo. Enfim, talvez ainda com mais estrondo neste seu regresso. Eu pergunto-lhe se isto é uma mera coincidência ou se há aqui pontos comuns nestes momentos tão distantes. Eu não posso dizer as coisas por esse prisma. Direi que, em 1989, o grande derrotado, que liderava a Câmara, salvo o R5 mandatos, e se preparava para um novo, ao tempo não havia limitação, foi, efetivamente, o grande derrotado e, por arrastamento, o próprio PSD. O sustentava a sua candidatura. Hoje, aconteceu mesmo. Também há aqui uma derrota pessoal do Paulo Batista, mas institucional, do próprio PSD, porque foi o momento que as pessoas entenderam de acertar as contas, se é que isto se pode utilizar e de uma forma mais local, porque muita gente estava, sentia-se rezada nos seus interesses enquanto munícipes por aquilo que era a postura do Executivo Municipal. Portanto, penso que isto só se pode amputar às pessoas que lideravam estes projetos, que realmente não tiveram a capacidade de ultrapassar em devido tempo, e criaram esta situação de perda para muitos, que podiam não ter ido por esse caminho. O Paulo Batista Santos anunciou que ficaria a cumprir o mandato, como vereador. O Paulo Batista Santos anunciou inicialmente isso, depois alterou a sua decisão. Como vê esta posição? Eu acho que… Gostava de o ter cá com o autarca… Não tinha qualquer problema. Aliás, também, em sentido contrário, tinha decidido e tinha comunicado isto a algumas pessoas que se o resultado não fosse aquilo que se esperava, ele viria a participar nas reuniões. Não era novidade nenhuma para aquilo que muita gente imaginava que iria acontecer, aí ele já não vem se perder e por aí fora. O Paulo Batista anunciou uma semana que se mantinha, noutra semana que iria, enfim, acolher outros percursos, outras, enfim, situações profissionais e, portanto, iria provocar rotação pontual de membros da sua lista para passarem pelo estudo. Não vejo qualquer inconveniente. Gostava de o ter aqui como vereador da oposição? Não, era um direito que ele tinha. Era um direito que ele tinha e tem, não é? Mas também não percebo e entendo que ele possa sentir-se, enfim, com alguma mágoa de tudo aquilo que aconteceu. Porque, na verdade, ele era o responsável principal do interior executivo. Muitas decisões eram, enfim, assentes naquilo que ele pensava e naquilo que depois decidia. Que ambiente é que encontrou neste começo de mandato e neste seu regresso? Que ambiente encontrou entre os trabalhadores do município? Já não tive tempo, praticamente estamos com uma semana. Tive o cuidado à entrada de querer conhecer todos os funcionários. Recebi-os no primeiro dia em que exercemos funções à porta deste edifício. À tarde fizemos uma reunião com o pessoal da zona de armazéns e, a seguir, viemos aqui terminar, cada mãe, com uma reunião com o pessoal que estava ainda por cá, para lhes dar conta de quais eram as regras. Porque, sabendo as regras, se todos cumprirem, estamos todos bem e as coisas são mais fáceis para todos. Temos, não vimos aqui fazer nenhuma gestão personalizada, não vimos aqui fazer uma gestão autista. Temos de saber ouvir e temos de porta aberta, não só para os municípios, mas, acima de tudo, também para os funcionários da autarquia. Quem tenha problemas, alguém que está desenquadrado, que queira falar, a minha porta está aberta, a porta do meu gabinete está aberta, para que, efetivamente, haja aqui, enfim, focos de cooperação ativa e não ser uma situação passiva. Porque, é verdade que estamos cá há quatro anos e eles estão cá há muitos anos e vão continuar por muito mais anos. E é bom que sejamos todos, sabendo eu das dificuldades que muitos têm, sabendo eu das condições em que muitos trabalham nas autarquias, porque a escala salarial é extremamente baixa e, portanto, há todos esses problemas. É por isso que eu vos dei a conhecer da intenção de algumas coisas, não de alteração salarial, porque ela nos impede, mas, às vezes, há aqueles pequenos inimigos que vamos tentar pôr em prática em favor deles. E, acima de tudo, saber respeitá-los, para ter respeito mútuo. Terá que ser assim, não está aqui ninguém, enfim, em posições ditatoriais. Estamos aqui com mais um elemento de uma parceria que estabelecemos com os trabalhadores para conseguir resultados. E, quando assim acontecer, estamos todos bens. Um mandato, o mandato é um tempo muito curto, sobretudo atendendo aos enquadramentos da contratação pública, de concursos, de todos os prazos que têm que ser respeitados. Perguntava-lhe, nesse cenário, o que é que quer mesmo, mesmo, o que está mesmo determinado a fazer neste mandato? Por onde vai começar? O que quer, o que quer, o que faz questão de concluir na primeira metade do mandato, por exemplo? Nós, no imediato, estamos já a trabalhar e a conversar com as entidades competentes, no sentido de passar a um processo designado de desmaterialização sem, ou seja, totalidade, acabar com o papel dentro da autarquia. Hoje existem plataformas, algumas a Câmara já as possui, mas queremos que seja a totalidade. Portanto, penso que a totalidade se vai conseguir eventualmente nos primeiros dois anos. Isso vai facilitar a vida aos nossos clientes, entre aspas, que são os munícipes, e vai também facilitar a vida dos nossos funcionários. E, nesse contexto, se assim conseguirmos, passamos a ter uma das câmaras mais transparentes do país. Acho que é importante que isto diga. Depois, também, em termos financeiros, nós temos a nítida, enfim, o conhecimento, muito claro, daquilo que seria necessário fazer na batalha. Temos um problema que não olha para tudo. É evidente que temos aí programas comunitários, vamos tentar ver o que é que conseguimos ter, dando prioridade precisamente a obras que sejam objeto de financiamento, porque a situação da Câmara também não permite, enfim, grandes coisas, e, portanto, queremos estabilizar isto. Exemplo que tem sido a minha experiência, pagar a tempo e horas aos nossos forçadores, acho que é importante dar um sinal de boa gestão. E, portanto, depois também ter em conta algumas obras que queremos, a rede de saneamento está por concluir, ainda há muito para fazer, já temos problemas nas redes de água, algumas têm que ser renovadas, já têm muitos anos de assistência e, portanto, há aqui situações que queremos ouvir. E está preocupado com as finanças da autarquia? Estou muito preocupado mesmo, estou muito preocupado mesmo, porque, aquilo que se dizia, a verdade é que, hoje, um rápido balanço que fizemos, temos até ao final do ano, para despesa corrente, só temos livre 52 mil euros. Estamos a viver um período que vai ter o Natal, acho que é importante marcar já a diferença dentro daquilo que é possível, se calhar não podemos ir tão longe, como pensamos, mas temos que arranjar aqui soluções. Acho que o Natal pode trazer muita gente à batalha. Aquilo estamos aí a tentar prever, penso que vão ser âncoras este ano, embora não saibamos ainda se podemos concretizar ou não, porque isso envolve alguns bens técnicos e não temos ainda respostas firmes, nem sabemos os custos ainda, para ver se aquilo é possível. A festividade de Natal é sempre uma época importante para as famílias, acho que a batalha tem condições para criar aqui um modelo interessante de atração, falta saber se conseguimos aquilo que era bom já este ano, ou se vamos manter aquilo que era tradicional. Iluminar algumas ruas, enfim, alguns efeitos curativos, alguma animação, e, portanto, enfim, vamos ver o que é que conseguimos fazer. Um problema que permanece nos anos, ao longo dos anos, na batalha e na região, são as questões ambientais. O que é que pensa fazer para ultrapassar, para mitigar os problemas ambientais do Conselho da Batalha? A primeira questão que estamos já focados e estamos para dedicar o projeto de limpeza e a realização de margens do Rio Lena em toda a sua extensão no Conselho, acho que isso é fundamental, porque pode vir a pôr a descoberta algumas coisas que, enfim, de vez em quando são a origem de alguns atentados ambientais, e, portanto, essa é a prioridade para nós, em termos ambientais. Depois, também, criar aqui uma nova capacidade de sensibilização para a preocupação ambiental. temos a ideia que, às vezes, o que acontece aos outros e, às vezes, estamos a bater à porta. Portanto, temos também a olhar para isto de uma forma mais global em todo o Conselho. A serra, a zona serrana, muito esgoto vai para os algares, não sabemos o que é que está a ser contaminado e temos que avançar com o direito de saneamento para garantir, precisamente, mitigar esse tipo de situações. Portanto, há aqui matéria suficiente, até porque a batalha é plana, embora não seja de grande dimensão para, também, incentivar o uso da bicicleta, há aí algumas ideias, também, interessantes, porque nós, se estabelecemos do princípio, e iniciámos isso durante a campanha, envolvemos as pessoas, nós queremos fazer parcerias com todos. Seja em tiradas associativas, seja em PSS, seja o que for, nós queremos, até no setor dos empresários, queremos estabelecer parcerias, porque nós, sozinhos, não vamos a lar nenhum, mas, se estivermos juntos, nós vamos conseguir fazer mais coisas. Ainda na área do ambiente, a preservação do mosteiro, os efeitos, enfim, da estrada, que continua com um intenso movimento, a A19 não conseguiu desviar o trânsito, está preocupado, fala-se, por vezes, que a própria Unesco pode vir a penalizar o mosteiro, por causa destas questões ambientais, o que é que o Presidente da Câmara pensa fazer para inverter esta situação? Nós temos uma proposta, que estamos, enfim, a afinar, para apresentar à Ministra da Cultura, tendente a resolver este problema. Basta olhar para as pedras do mosteiro e ver aquela negritude, não é por acaso que aquilo ali está. Com o fogo de trânsito que ali circula, os gases instalam-se nas paredes mais próximas, neste caso, o mosteiro, infelizmente. Portanto, vamos ver se é possível dar solução, por a via da ideia que nós temos a apresentar à Ministra, para realmente mantermos este mosteiro com a dignidade que lhe compete. Este é um mosteiro de âmbito classificado pela Unesco, a projeção nacional e internacional é elevada, portanto, não podemos desperdiçar isto. É evidente que, eu penso que o grande problema será sempre o mesmo, é as verbas necessárias. Mas mais que valia a pena fazer uma aposta que vamos propor à Ministra e vamos ver como é que ela vai querer esta proposta. Se a proposta passa pelo trânsito. É, pode não ser pelo trânsito, há outras, há uma outra solução que depois, enfim, daremos conta disso mais para a frente. Muito bem. Quanto maior for a articulação dos conselhos da região, mais fácil será encontrar respostas para o desenvolvimento de todos. Tendo presente esta realidade, eu pergunto-lhe, na sua opinião, por onde deve começar a CIMR-L neste novo ciclo? Quais devem ser as preocupações? Quais serão as preocupações que a batalha vai levar para a CIMR-L para reforçar esta coesão da região? Naturalmente que tudo o que começar a batalha, nós seremos nesse contexto, porque a força dos municípios, todos juntos, terá muito mais peso que um município isolado. Há batalhas que, enfim, antigas, algumas não se entendem porque é que estão paradas, falta de pressão, falta de, enfim, de atuação mais assertiva. Aquilo que nós sabemos em concreto é que vai haver uma linha, uma nova linha de transporte ferroviário, não é? Que vai ligar Lisboa ao Porto, passando por Leiria. Essa é uma excelente medida, a rapidez com que hoje o município ferroviário pode produzir para atingir as capitais ou fias metrópoles mais acentuadas e, portanto, penso que ficaremos bem com essa linha. É importante, em termos internacionais, que o projeto de Montreal não morra. Acho que vale a pena lutar por ele. Houve já trabalho feito pelo Governo. E dos grandes projetos regionais, portanto, o ambiente, como é de alta velocidade, a aeroporto de Montreal, a candidatura da Rede 2027, quais são as grandes prioridades, na sua perspectiva, que devem unir os municípios? O imediato que tem vindo a ser conseguido, embora penso que se pode começar a ter mais capacidade de iniciativa, é, efetivamente, a rede de cultura. Porque esse ano imediato tem-se feito alguma coisa, mas acho que se pode ir mais longe. Acho que, e eu tinha deixado essa ideia, grosamente, ao diretor executivo Paulo Ameiro, com provocar de imediato o grosamento de tudo aquilo que cada um tem, vir a sua possibilidade, e se a dava para começar a habitar as pessoas aos eventos culturais. E, portanto, esse é o imediato que temos que, enfim, apognar por ele e assentar ainda mais, até porque a candidatura não é ainda bem conhecida da população, e isto em população não é possível. A segunda questão está assente também para o Governo, espero que não venha alguém a alterar, que é o novo traçado de Lisboa-Porto, que falamos agora. A terceira questão, que já vinha em andamento, tinha havido até, inclusive, um grupo de investidores já formado, porque o Governo sempre nos disse, que tinha que ser investimento privado. A questão do aeroporto, não é? A questão do aeroporto, que é importante… E acha que a questão do aeroporto agora, com o Pedro Santana Lopes na Figueira da Foz, com a mudança em Coimbra, que será mais fácil a região toda, a centro… O professor José Manuel Silva, que é agora Presidente da Câmara de Coimbra, esteve presente num fórum que nós organizámos aqui há uns quatro anos, talvez. O Pedro Santana Lopes foi um dos participantes no fórum e, portanto, defenderam-lhe em Montreal. Só havia uma personagem que, neste momento, já não está em funções, que iria investir 200 milhões numa estrutura nova. Que era o ex-presidente da Câmara de Coimbra. Ora bem, a questão que se põe é assim, nós temos aqui uma estrutura, uma estrutura para a utilização da aviação, que, segundo, enfim, até militares de referência, dizem que é possível compatibilizar isto. Isto não é um aeroporto de massificação. Este aeroporto tinha um teto de 2 milhões, ou seja, um milhão a entrar e um milhão a sair. Isto são uma dúzia de aviões por dia, portanto, não é massificação. E isso era o suficiente para toda esta região, desde Coimbra, Figueira e o nosso Oeste, poderem ter, enfim, maior aproximação àqueles que são os potenciais necessários que isto aconteça. Porque nós temos, enfim, temos Fátima, o turismo religioso, temos o turismo das ondas, há muita gente que já vem de avião de propósito para vir para Nazaré e para Peniche, enfim, de avião, podem vir por esta via. Temos o turismo imigrante, nós temos uma enorme massa de imigrantes oriundos aqui de toda esta região, que alguns até se solucam, vêm cá de manhã e voltam à tarde. E quem te vê que podiam ser também calientes, não é? Podiam trazer mais... Para todos estes projetos, a CIMER-REL terá que ter uma liderança executiva forte. Quem é que, no seu entendimento, quem é que perfil de quadro é que devia estar presente na liderança executiva da CIMER-REL neste novo ciclo autárquico? Eu acho que, restando a ser envolvidos, contactos com, por exemplo, no caso de Montreal, o envolvimento com potenciais investidores, isto tem que ser ao nível do executivo da comunidade intermicipal. Os presidentes de Câmara têm que fazer essas abordagens para que realmente as pessoas sintam a confiança... Mas um diretor executivo, um secretário-geral executivo, defende que tudo continue como até agora, o que há, João... Não vai resolver o problema, não vai resolver o problema, porque as pessoas querem falar com alguém que tenha responsabilidades e que possa assumir compromissos. Um diretor executivo tem um papel importante, sim senhor, enfim, naquilo que é o dia-a-dia da comunidade, mas tudo dependerá da nossa capacidade de intervenção, da nossa capacidade de propor determinados projetos. Passa por aí. Depois as próprias autarquícias é que têm que retomar. A minha ferroviária, de vez em quando, cuidado, saber... Algumas outras comunidades chegaram a mobilizar antigos autarcas para a sua liderança executiva. Acha que isso poderia ser um modelo interessante para... Eu não vejo que isso seja importante. Para aquilo que se pretende, não é importante. Porque o poder de um autarca que faz as funções de secretário executivo também fica reduzido por aquilo que eu referi. As pessoas que querem falar é quem manda, ponto. É isso que passa. Porque são pessoas que têm capacidade de assumir compromisso, são pessoas que sabem o que é que podem, até onde podem ir e, portanto, tem que ser por aí. Isso volta-se depois em relação às próprias autarquias. O que é importante é que as coisas se façam. Não é porque está lá um antigo autarca que não teve de ter decisão, porque na prática são os próprios presidentes de Câmara que constituem o Conselho da Comunidade que têm esse poder de decisão. Portanto, não vejo que há já aí qualquer mais-valia. Sr. Presidente, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Muito obrigado por nos ter recebido e muitas felicidades para o seu mandato. Muito obrigado.